e fala aí amigos do canal no meio da rua hoje estou aqui em esmeraldas na região de sítios é fica aqui na lmg 808 logo após o bairro novo retiro condomínio turmalinas entra em frente o condomínio topazio aqui essa região tem algumas pousadas sítios não é exatamente um condomínio esse pedaço aqui mas está aí uns locais bem interessante região de fazenda e sítios vou registrar um pedacinho para vocês olha que lagoinha bacana aqui mostrar para vocês como é que chega nessa região aqui na verdade saindo dela né olha só então para chegar aqui nessa lagoa onde tem é a pousada cheiro de mato tem e a pousada cheiro de mosquinhos aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí Achei que eu ia fragar o peixe, cadê ele? É Ah, então tá bom Boa sorte pra vocês Rapaz gritou, puxa, achei Agora eu vou pegar um, vou ver um peixe Vamos ver, vamos lá Aqui, ó, tudo calçado Então, gente, é um bacana Olha aí, que interessante Falei de uma pousada, aqui também tem recanto Recanto da Maroca Tem guardo, encontros amigos, enfim É assim, um lugar, uma região aqui Que apresenta algumas opções Aí, você sair do corre-corre de cidade Também o pessoal que mora Montagem, Neves Esmeraldas É, levar a casa Morar aqui na região Nesse caso aqui Tem que ter veículo É, aqui dentro Não tem, então, esporte coletivo Mas, é muito bom voado aqui Tem algumas opções interessantes aí E 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 aí Esse local aqui Me lembra muito o condomínio Turmalinas Também Parecido Assim Tem O Draco Turmalinas É O espaço de ser condomínio Diferencivo Por exemplo As ruas já tem O fechamento aí Do Paralelo Epípedo Alguns tem até um pequeno passeio As praças São Indefinidas Cuidadas Já aqui não O espaço Fica assim De bairro Público Então não há Não há manutenção aí Para os moradores Fica a cargo da prefeitura E aí a gente já sabe Como é que funciona Olha esse fundinho aqui Interessante Um barulho de água aí Não sei se vocês estão Vendo Ouvindo, né E a água está lá embaixo Tá da foto Água clarinha Muito bom Nem parece que a gente está tão perto Um grande centro, né Um centro de contagem Por exemplo Um máximo uns 15 quilômetros Aí Subindo aqui Subindo aqui Uma igreja Vitórica aqui Um grande centro de contagem Um grande centro de contagem Um grande centro de contagem É o que eu queria lembrar Ali na placa Também tem desse lado Então aqui Na verdade Nós estamos chegando Na entrada O que o mar aqui está na LMG 808 Aí Aí Opa Tem um bar logo na entrada Aqui Como eu disse Como eu disse Fica bem em frente O condomínio Topaz Ponto de ônibus Um transporte coletivo Só aqui na LMG 808 Tá aí Entrado O condomínio Topaz Tá aí Registrado Mais esse pedacinho Aqui Esmeraldas Minas Gerais Pra vocês Abraço Até mais Tchau 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 Tchau